Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Rebeca. Tudo bem? Professora Green, como vocês estão? Eu estou em uma, não sei, curativa. Estou em Brasil. E eu tenho algumas frutas aqui que eu nunca vi na minha vida. Não sei como eu vou comer. Mas, quando você aprende uma língua nova, parte do processo é aprendendo sobre a cultura nova. A cultura tem a ver com comida. Então, vou pegar também. Essa coisa aqui, que parece um tomate, que é amarelo. Ou, laranja. Está lindo? Está muito duro. Deve ser... Talvez esse é vegetal mesmo. Achei que era fruta, mas... E outra coisa que eu tenho, essa é aqui. Essa é quase o tomate da minha cabeça. Achei que era uma melancia. Não sei. Eu não acho que é uma melancia, não. Porque tem essa parte, então eu acho que estava em uma árvore. Nossa, se isso cai na cabeça, dói. Não, não dói tanto. Mas, eu não sei o que é. Mas vamos tentar as coisas. Primeiro, a gente vai lavar. Vou lavar, dar um banho, nela, nele. Gente, será que esses sapos não são vegetais? Não são frutas? E esse tomate... Não é tomate. Ok. Lavei. Eu quero um guardanapo. Ok. Vamos começar com o tomate, né? Será que é um tomate? Então, eu vou... Eu não sei como comer isso. Eu vou tentar, tipo, igual a maçã, né? Ah! Meu Deus. Nem... Nem entrou. What? Eu estou muito confusa. Parece uma maçã. Estou comendo certo, gente? É doce. Então, é fruta. Não é ruim, não. Mas, é tipo, duro. Igual uma maçã. Eu vou cortar. Talvez, é melhor cortar. Mas, como eu corto... Vou fazer assim. Gente! Será que isso é bóbora? Parece ser bóbora aí dentro. Talvez eu precise cozinhar. Espero que eu mor... Eu não morro, né? Eu espero que eu morro. Aonde tem semente nessa porra? Olha! Essa aqui parece melancia. Essa aqui parece abóbora. E essa aqui parece... Gente! Tomate! Ruim não dá! Eu não acho que é bom pra comer a... A pele. A caixa. É melancia com abóbora, com maçã, sem semente. Eu não acho que eu deveria comer a casca. A casca tá forte. Então, eu vou te dar uma... Eu não sei. Não é uma coisa que eu não gosto, mas eu não entendo o que eu tô fazendo. Vamos fazer outra. Tipo, vou comer, né? Espero que eu não morro. Comenta aí se eu preciso, tipo, cozinhar ou como eu faço. Agora, essa? Essa eu não sei. É, vou tentar sim, né? Não deu. Gente, ok. Não é pra comer assim, porque... Não, nada pra acontecer. Vou cozinhar. Meu Deus! É cozinhar não. Cortar, né? Como eu vou cortar, não sei. O tamanho da faca não é... Eu não sei. Ok. Gente, parece que tem um furo. Gente, tem um furo dentro. Será? Tem algo dentro, gente? Caralho! Ah! Nossa! Se tem verme dentro, Deus me livre. Tá vendo? Tipo... Tem... Tem furo. Eu tô pronto pra atacar. Você tem verme. Se me atacar, eu vou atacar. Ah! Que porra é essa? Oh, meu Deus de céu! Que isso? Ok. Essa é... É... Cheiroso. Como aqui? Oh! Oh! Oh, não, não. Oh! Oh, meu Deus de céu! Eu acho que é isso? É isso? É pra... Essa parte? Tipo... Meu Deus de céu! Que fruta é essa? Ok. Eu decidi. Isso não é pra comer. Não tem como. Acho que você precisa comer essa... Coisa. Então, vou tirar. Gente, não. Ok. Tirei. Brasil. Brasil! Me ajuda. Como assim? Eu não sei o que é isso. Ah, mas com certeza eu não tô comendo certo. Parece um limão. Minha! Tá cheiroso, mas me avisa como... Olha, comei. Gente, eu tô suando mesmo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Normalmente eu uso taça, mas é emergencia. Por favor, comenta como eu como isso. Eu comi a semente, gente. Será que eu vou ter problema? Por favor, me avisa como eu vou comer essas coisas. Desculpa que se eu fiquei ofensiva, eu sou burra, não sei como comer isso. É tipo abóbora com limão. Então, ainda espero que vocês me amam. Preciso mais água. Perdi, compartilhe. Escreve-se. Me ajuda. Por favor. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.